Lembra que ela fez a desculpa mal contada Eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo, eu mentia que absurdo E você igual boba não sabia do meu mundo Mas uma hora o telhado quebra, a casa cai Pela porta da frente, hoje eu não entro mais Você se cobriu, se escondeu e viu, o coração partiu E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar com tua aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Fala Guinaldo, acê estúdios e gravações Lembra que ela fez a desculpa mal contada Eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo, eu mentia que absurdo E você igual boba não sabia do meu mundo Mas uma hora o telhado quebra, a casa cai Pela porta da frente, hoje eu não entro mais Você se cobriu, se escondeu e viu, o coração partiu E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, compro aliança e com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, compro aliança e com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, compro aliança e com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Guarde suas frases decoradas pra você Aquele eu te amo que vivia me dizer Não quero mais te ouvir e nem te ver Não se esqueça de levar contigo tudo o que me deu Tô devolvendo aliança com o nome seu Junto com as mentiras E eu cegamente acreditei Não sei porque, mas confiei Eu tinha fé que era amor Mas ó, se quer saber o que é pior Esse final já se é de cor E agora não tem jeito Me perdeu e chora Grita, implora Essa é a lei da vida Não me deu valor Me perdeu e chora Grita, implora Essa é a lei da vida Colhe o que plantou Só pra quem tá apaixonado, vem E eu cegamente acreditei Não sei porque, mas confiei Eu tinha fé que era amor Mas ó, se quer saber o que é pior Esse final já se é de cor E agora não tem jeito Me perdeu e chora Grita, implora Essa é a lei da vida Não me deu valor Não me deu valor Me perdeu e chora Grita, implora Essa é a lei da vida Colhe o que plantou Me perdeu e chora Grita, implora Essa é a lei da vida Essa é a lei da vida Não me deu valor Me perdeu e chora Grita, implora Essa é a lei da vida Olhe o que plantou Le, 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 le... Essa vez eu errei, eu vacilei Como eu pude ser tão boba assim? Não tiro suas razões, feri os dois corações Até eu mesmo estou com raiva de mim Mas todo mundo tem o seu direito de errar Só não pode persistir e não parar pra pensar Arrependido eu estou, aceito o meu perdão Se soubesse o quanto está doendo o meu coração Pare, pense um pouco, não agir na apreensão Eu não sei se eu consigo viver sem você não Já faz vinte e quatro horas que você me deixou Estou com medo de perder de vez todo o seu amor Amor, não faz assim comigo, dói demais Sem você meu mundo não tem graça E a vida perde a paz Mas todo mundo tem o seu direito de errar Só não pode persistir e não parar pra pensar Arrependido eu estou, aceito o meu perdão Se soubesse o quanto está doendo o meu coração Pare, pense um pouco, não agir na apreensão Eu não sei se eu consigo viver sem você não Já faz vinte e quatro horas que você me deixou Estou com medo de perder de vez todo o seu amor Pare, pense um pouco, não agir na apreensão Eu não sei se eu consigo viver sem você não Já faz vinte e quatro horas que você me deixou Estou com medo de perder de vez todo o seu amor Amor, não faz assim comigo, dói demais Sem você meu mundo não tem graça E a vida perde a paz O fone do sucesso é o 71-8304-0640 Ou 9657-6631 Amiga não tá dando pra esconder, eu não tô bem Acho que a gente descuidou e foi além Aquele abraço virou beijo e me cegou Não controlei os meus instintos e rolou Amiga não tô dando fora no seu coração Mas nós estamos misturando amizade e paixão Amizade e paixão Bem amiga então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar fugir tentando não chorar Você também engole o choro tenta dispaçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa mas na hora errada Não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso pirar Me declarar pelos bares da rua E esconder o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira amada minha Quem sabe um dia vira amada minha Bem amiga então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar fugir tentando não chorar Você também engole o choro e tenta dispaçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa mas na hora errada Não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso pirar Posso pirar Me declarar pelos bares da rua E escupir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira amada minha Quem sabe um dia vira amada minha Não vou negar Não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso virar Me declarar pelos bares da rua E escupir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira amada minha Quem sabe um dia vira amada minha Amiga linda Quem sabe um dia vira, amada minha Quem sabe um dia vira, amada minha E essa é pros apaixonados, hein? Porque é a lei amar Hoje faz um mês Que perdi um tempo Hesitou em me explicar Fui forçado a aceitar Você quem quis assim Foi tudo do seu jeito Insatisfeita quis mudar Insiste em falar Então vem agora aqui pro meu apartamento Traz suas coisas, põe de volta no lugar Tava tentando te ligar já faz um tempo Só não demora, precisamos conversar Investe mais pra depois, o que é pra ser agora O que falou de nós dois foi da boca pra fora Não vou te julgar Nem magoar você Te dando troco O que há entre nós dois não vai passar em branco Estou chamando você pra vir pro nosso canto Vamos resolver Nos entender por que eu já estou ficando louco Hoje faz um mês Hoje faz um mês Que perdi um tempo Hesitou em me explicar Hesitou em me explicar Já faz um mês Já faz um mês Já faz um tempo Já faz um tempo Só não demora, precisamos conversar Não deixe mais pra depois, o que é pra ser agora O que falou de nós dois foi da boca pra fora Não vou te julgar Nem magoar você Te dando troco O que há entre nós dois não vai passar em branco Estou chamando você pra vir pro nosso canto Vamos resolver Nos entender por que eu já estou ficando louco Não deixe mais pra depois, o que é pra ser agora O que falou de nós dois foi da boca pra fora Não vou te julgar Nem magoar você Te dando troco O que há entre nós dois não vai passar em branco Estou chamando você pra vir pro nosso canto Vamos resolver Nos entender por que eu já estou ficando louco É melhor chorar por amor do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama Eu deixo você fingir que me ama E dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve um não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Amanhã você me deixar Não vá se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra sempre Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve um não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Amanhã você me deixar Não vá se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra sempre Eu vou pagar pra ver Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Amanhã você me deixar Não vá se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra sempre Que na vida nem tudo é pra sempre Que na vida nem tudo é pra sempre Ah, tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecida assim Pois é Talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que o combinado Nesse seu jogo tão fechado Nesse seu jogo tão fechado Fiquei mal Mas de qualquer forma Isso foi o sinal Que você me fala Que tudo é normal Me pede desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é Se o tempo que cura Ele tá demorando Saudade idiota Só vai aumentando O Deus me ajuda Que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número de celular É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua Espalhada por todo lugar Seu número de celular É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua Espalhada por todo lugar Lima na Viola Esse é sucesso Ah, tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido assim Pois é Talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que o combinado Nesse seu jogo tão fechado Fiquei mal Mas de qualquer forma Isso foi o sinal Que você me fala Que tudo é normal Me pede desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é Se o tempo que cura Ele tá demorando Saudade idiota Só vai aumentando E Deus me ajuda Que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número de celular É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua É espalhada por todo lugar Seu número de celular É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua É espalhada por todo lugar Seu número de celular É fácil apagar As coisas que me deu Eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração Tem foto sua Tem saudade sua É espalhada por todo lugar Seu número de celular é fácil apagar As coisas que me deu eu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto sua Tem saudade sua espalhada por todo lugar E o fone do Fernandes é o 71-8304-0640 ou 9657-6631 É só ligar Sem saber abrir a porta da saída Sem querer mudei o rumo de nossas vidas Eu perdi meu lugar no seu coração Tenho que aceitar a sua decisão Mas mesmo que você não volte atrás Fica só um pouco mais Apague a luz e vem dormir Amanhã você vai Não vou tentar te impedir Não Fica só um pouco mais Que mais eu posso te pedir Se os homens são todos iguais Esse aqui te ama demais Fica só um pouco mais na minha vida Vai Já me encontrei Nas promessas que eu não cumpri Já chorei Sei que é tarde Mas estou aqui Pra retomar o meu lugar no seu coração Não tenho que aceitar a sua decisão E mesmo que você não volte atrás E mesmo que você não volte atrás Se os homens Se os homens são todos iguais Se os homens são todos iguais Esse aqui te ama demais Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Apague a luz e vem dormir Apague a luz e vem dormir Amanhã você vai Não vou tentar te impedir Não Fica só um pouco mais Que mais eu posso te impedir Se os homens são todos iguais Esse aqui te ama demais Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Para De mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para Sei que ainda morre de ciúmes Tá sofrendo só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos Me entregam Mesmo sem você querer Que ainda Existo E vivo dentro de você Você mente Quando diz que está em outro E não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que o seu amor Sou eu O saxofone Tuca nascimento Para De mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem adianta disfar Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para Sei que ainda morre de ciúmes Tá sofrendo só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos Seus olhos Me entregam Mesmo sem você querer Que ainda Existo E vivo dentro de você Você mente Quando diz que está em outro E não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que o teu amor Sou eu Você mente Quando diz que está em outro E não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade Deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que o seu amor Sou eu Eu sei que o teu amor Eu sei que o meu amor Eu sei que o meu amor Então eu te servicio Eu sei que o meu amor Se tudo fosse fácil, eu me jogaria em seus braços Me afolgaria nos seus beijos e me entregaria de bandeja pra você Se tudo fosse fácil, mandaria a saudade embora Estaria te odiando agora, como se fosse fácil apagar você de mim Saudade eu tenho toda hora, que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer Saudade eu tenho toda hora, que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar, vai deixando devagar Deixa eu me acostumar com a tua ausência Se tudo fosse fácil, eu me jogaria em seus braços Me afolgaria em seus beijos e me entregaria de bandeja pra você Se tudo fosse fácil, mandaria a saudade embora Estaria te odiando agora, como se fosse fácil apagar você de mim Saudade eu tenho toda hora, que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer Saudade eu tenho toda hora, que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar, vai deixando devagar Deixa eu me acostumar com a tua ausência Saudade eu tenho toda hora, que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer Saudade eu tenho toda hora, que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar, vai deixando devagar Deixa eu me acostumar com a tua ausência Oh, 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 oh Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer O seu amor por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de amar Às vezes querendo a gente deixa de amar Às vezes querendo a gente deixa de amar Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Pedir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Eu te amo 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 É assim Eu te amo 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 Acredito que a paixão não morreu, acredito, seu desejo sou eu, acredito, toda briga de amor é assim. Olha de costa, de costa, de costa, maninha, mão na cabeça, balança a bundinha. Olha de costa, de costa, de costa, maninha, mão na cabeça, balança a bundinha. Ela me deixa louco, muito louco, ela me deixa loucão, muito malucão. Ela me deixa louco, muito louco, quando ela balança. Olha de costa, de costa, de costa, maninha, mão na cabeça, balança a bundinha, Mão na cabeça, balança a bundinha Ela me deixa louco, muito louco Quando ela balança Olha de coxa, de coxa, de coxa, maninha Mão na cabeça, balança a bundinha Olha de coxa, de coxa, de coxa, maninha Mão na cabeça, balança, mundinha, olha de costa, de costa, de costa, maninha Mão na cabeça, balança, mundinha, olha de costa, de costa, de costa, neguinha Mão na cabeça, balança, mundinha Música 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 Música